Abertura 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 Não, parece que não vai mais Mas Deus é o quê? Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é bom 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 Se é mesmo, quero ir você, vai Bom 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 pra mim Com ele não vai Com ele não vai Se é mesmo, quero ir você, vai Bom 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 pra mim Não vai Não vai Nas mãos, nas mãos Quero ir você, vai Oh, glória a Deus Oh, glória Oh, glória Nas mãos, vai Oh, glória a Deus Confia, espera Ficar no frio É o que ele disse É o que ele disse pra você Voltar pra fora a paciência Voltar pra fora a paciência Quando não há mais o que fazer Quando não há mais o que fazer Quando não há mais o que fazer Sex P realise now, Sex P colours now Boom, 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 Boom & low And in low-ais Sex Pён design, Sex Pёнting, Go Boom, 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 Boom & low And in low-ais Uh. Quando o que é? Quando que é? Deus é bom. ûe a boo. Demoração 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 Vem, Charlton Opa de finalidade A dor mas em verdade Tô corrompimento loco nas adversidades O tempo se vai, é o que vem com o que escurecer Mas quem remorre ao par Provará do seu poder Espalhe com paciência, mas não tenho empíquia, grama Trabalhe, fique tranquilo e tenha parceiro, é só Tudo que tenho, tudo que estou, que te vou ser otá Deus é bom, és meu rei, desvonem-me É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor Confiar, espera ficar meu frio, é o Senhor É o que ele disse pra fazer Toda pra fora, paciência, esperança Quando não há mais que fazer Trabalho duro nos espera É o que ele disse pra fazer Vem cá, qualquer você Vem cá O tempo boa Piada não chega na hora Parece que não vai mais Não quero que você seja formado Deus é bom Deus é bom Deus é bom 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 Pode deixar de ir Bom 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 Poder não há O homem dele não vai Só você, xalão, sempre mesmo, pô, vai! Não, 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 não.